Será possível? Será possível? Mas sem querer querendo... Sim, claro! Como sempre! Mas é verdade, me deixa explicar! Vamos ver! Olha, Sr. Barriga, eu estava aqui lavando a porta... Porque temos que lavar a porta para o seu Madruga pintar... Uhum... E por isso temos que lavar primeiro, para depois pintá-la... Sim, em frente! Não, atrás, porque ele vai pintar dos dois lados para que fique bem bonita... Em frente quer dizer prossiga! Ah, sim! Então eu... Eu passei sabão na esponja sim, quando o senhor saiu e quando eu me dei conta... Digo, é dessa maneira que vai ajudar, Chaves! Pois, 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 pois... E ele fez o mesmo com o Sr. Barriga, papai! O quê? Também sujou de sabão toda a panzona dele! E não acabou o sabão? Digo, digo... Digo, olha, Chaves! Não sabe que o Sr. Barriga vai bancar tudo o que for necessário para pintar a vila? Sim! E ele não vai gastar mais alguns milhões para que lhe embarriguem todo o sabão dele! Continue, continue! Viu só? Pois, pois, pois... E saiba, papai, que eu ainda estava fazendo sinal avisando que o Sr. Barriga estava ali... Mas o tonto do Chaves continua esfregando, 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 esfregando! Ah, é? É que eu pensei que fosse a porta! E ainda confundiu o Sr. Barriga com uma porta! Bom, é que... Nem que estivéssemos pintando o portão da rua! Ora, digo... Digo, o quê? Não, não é nada, Sr. Barriga! O meu papai quis dizer que o Sr. não se parece com uma porta! Não! Mas sim com um tanque! Chiquinha! Eu? Vai já para casa! Não, é melhor ficar aqui! Para casa! Não, melhor... Para casa! Não, melhor... Para casa! Para casa! Para casa! Eu só queria ficar aqui fora vendo a cintura! E você, Chaves? Ai de você se voltar a dizer que o Sr. Tanque parece uma barriga, ouviu bem? Basta, basta! É melhor não dizer nada! E tem mais! Eu vou me trocar antes que meu paletó se estrague! O Sr. também deveria trocar essa camisa aí! Ah, sim! É a única que ele tem! Ah, e você tem muitas, não é? Bom, apenas duas, essa e uma velha! Bem, 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 bem! Eu já estou indo! Sim, Sr. Barriga, pode ir! E veja bem uma coisa, Chaves! Se o Sr. Barriga se irritar por sua causa e não me pagar pela pintura... Você vai se arrepender! Vai se arrepender! E sai daqui! Você, Luz, pega a estrela e lua, manhã de sol... O que está fazendo? Olha, Chaves, eu estou lavando a porta para depois poder pintar, né? E também vai lavá-la por dentro? Sim, claro que por dentro! Ou seja, também vai pintá-la por dentro? Sim, Chaves! Mas também vai pintá-la por fora? Sim, claro! E agora você está lavando por fora? Sim! Ou seja, você vai lavar por dentro e por fora? Para poder pintar por fora e por dentro? Porque o Sr. Barriga... Ai, cale-se, cale-se, cale-se! Você me deixa... Louco! Pois, 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 pois... Caramba, parece que não sabe fazer outra coisa! Nunca ninguém te disse que você é irritante? Não! Pois é bastante irritante! E além disso, vocês sempre fiquem interrompendo quando estamos fazendo alguma coisa importante! Que coisa, não? Pesouro! Mamãe, é que... É que o Chaves teve toda a culpa! Me distriou de propósito para que ele esfregasse o sabão na cara! Sim, tesouro, eu já me dei conta! Mas não é verdade, mamãe, que o Chaves teve toda a culpa? Mas é claro que sim, tesouro! Por isso eu já te falei que deve escolher melhor as suas amizades! Hum, eu só quero que o sabão... Cale-se, você teve toda a culpa! Porque outro dia me disse que minha mamãe tinha muitas rugas aqui na cara! O quê? E me deixe dizer uma coisa! Nem com toda a água, nem com todo o sabão do mundo, essas rugas subirão! Com licencinha! E você, Chaves? Muito ajuda quem não atrapalha! O que você está fazendo, Chavinho? Eu vou lavar os meus sapatos para pintá-los! Não, Chavinho! Os sapatos não são para se pintar! Não sabia que você usava meia, Chaves! Claro que sim, senhora! Tenho essas e outras que não uso mais porque estão muito rasgadas! Ai, Chaves! Para que mesmo você disse que ia lavar seus sapatos? Para pintá-los! Não, Chavinho! Nos sapatos não se pode passar tinta! Então... Só graça! Sem graça é você! Se dá possível, seu bobo! A bobo aqui é outra! Você que é o bobo, Chaves! E eu sou bobo por quê? Porque estou tentando te explicar que nos sapatos se passa graça e na tinta! Eu faço com os meus sapatos o que me deram a tinta! Seja pinta, Chaves, você mesmo não tem... Silêncio! Posso saber o que está havendo? Pois é, se tanto do Chaves que quer passar tinta nos sapatos! Mas eles são meus, então faça com eles o que eu me disse! Também, Silêncio! Silêncio! Não é possível que fiquem aí brigando para decidir se é correto ou não pintar os sapatos! É que o Chaves é muito irritante! Ele é capaz de irritar até o mais idiota! Sim, ele me irrita! Olhem, meninos, fiquem sabendo que sempre temos que ser tolerantes com os nossos semelhantes! Ainda que sejam muito burros! Ainda que sejam muito... Não há pessoas burras, há pessoas que são mais inteligentes ou menos inteligentes! E como classificamos o Kiko? É verdade, professor! Como me classifica? Olha, Kiko... Vá ver se a sua mãe está em casa! Sim, sim, está! Vou chamá-la, sim! Mamãe! Ela vem agora mesmo! Mamãezinha! Não, acho que é melhor bater na porta, porque às vezes ela não me escuta chamando... Por favor, tesouro! É a segunda vez que você me... Professor de Rafael... Dona ensabuada... Digo... Dona Florinda... Que milagre, senhor, por aqui! Pois é, eu passava casualmente e me perguntei... Se não gostaria de receber este humilde ramo de flores... Ah, professor Girafales é maravilhoso! Não gostaria de entrar para tomar uma xícara de café... Não será muito incômodo... Ah, mas é claro que não! Queira entrar... Depois da senhora... Ah, professor Girafales... Não gostaria de entrar para tomar uma xícara de café... Ah, não será muito incômodo... Ah, mas é claro que não! Pode entrar... Depois da senhora... Ah, as garanjas, flores... Ah, você vai ver, sua sardeta! Tá pensando que eu não vi? Papazinho! 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 E você também, Chaves! Ai! Você caiu? Não, me abaixei para chorar! Tesouro! Você caiu! Não, eu me abaixei para jo... Ah, sim, mamãe! Caiu por culpa do Chaves! Ai, meu rei! Como é que foi isso? Ele pôs o sabão de propósito no chão para eu escorregar! Está findo, tesouro! Por isso que eu falo que é melhor escolher bem as suas amizades! Ai, foi sem querer querendo... Foi sem querer querendo! Mentira! Você fez de propósito! Como de propósito o que aconteceu foi que o sabão caiu ali, ó? Ah, sim, acredito! Que coincidência, ele quer justamente onde eu ia passar, não? Ih, eu me culpa tenho que você não... Ah, deixa eu estar bom bem se eu caí! Foi sim, tá bem! Já chega, já chega! Já chega, já chega! Silêncio! Acabo de explicar há um momento que não se deve brigar. E essas pancadas podem ser muito perigosas, que podem deixá-los idiotas para sempre. Sobretudo você, Kiko, que por si só já é tão... Quero dizer que não é bom brigar. O mesmo digo eu. Muito bem. Então façam as pausas e deem as mãos. Muito bem. E tenham muito cuidado para não caírem à toa, feito tontos. Eu não quero ouvir nenhuma risada! Tchau! 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 Tchau, tchau. Chaves, você só não é mais burro por falta de promoção. Mas você que teve a culpa porque abriu a porta. Ah, eu? Então queria que eu saísse pra rua com a porta fechada, atravessando as paredes como os fantasmas? Não, mas é que... E por acaso não lembra que outro dia o professor Girafales nos ensinou que antes de entrarmos em algum lugar temos sempre que tocar a porta? Olha, Chaves, em primeiro lugar eu não queria entrar, eu queria sair. E em segundo lugar, sim, eu toquei na porta. Ah, não tocou não. Como não, Chaves? Veja só. Tenta abrir essa porta se tocar nela. Quero ver? Quero ver. Mas eu não tô dizendo tocar do verbo tocar. Eu tô dizendo tocar do... Do outro jeito... 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 Já deu. Já deu o quê? O quê? E você não tava de saída? Eu não, porque eu só vim te perguntar se por acaso você não viu se o seu barriga voltou por aqui. O que te importa? É que meu papai me pediu que eu te perguntasse. Então vai lá e diz pro seu pai que o seu barriga ainda não voltou. Por favor, avise quando ele chegar, tá? Sim. E você, Chiquinha, vai fazer o dever de casa. Anda logo. Outro dia. Nada de outro dia. Vai agora fazer. Não quero que te deem zero em ortografia. Que me deem quanto? Zero. S-E-R-O. Papai, zero se escreve com Z. E o que eu disse? S. Bem, eu não estou falando da letra S. E sim de esse zero que você vai ganhar. Ah, mas eu já ganhei muito. Pois já devia ter feito o dever desde ontem. Quando? Ontem. H-O-N-T-E-M. Papai, ontem não se escreve com H. Mas como não? Ontem não vem do verbo hoje? Ai, papai, o senhor tem razão. É melhor ele fazer meu dever de casa pra eu não levar outro zero. Chiquinha. Eu? Espera aí. Eu vou te ajudar. Anda logo, filhinha. O que está fazendo? Bom, é que eu queria lavar a porta. Com que objetivo? Com água e sabão. Quero dizer, por que razão? Ah, é que o seu Madruga vai pintar a vila. E por que ele mesmo não faz isso? É que quero ver se alguma vez eu consigo fazer alguma coisa bem feita. Ah, do Chaves. Ora, me diga, por que diz isso? É que o seu Madruga e a dona Florinda, eles estão dizendo que o senhor não vai mais pintar a vila, porque outro dia eu lhe ensaboei toda a pança. Bem, é verdade. Isso me deu muita raiva, mas já não sinto mais. A pança? A raiva! Ah, e como dizem, eu sempre meto a pança pelas mãos. O quê? Digo, meto os pés. Ora, Chaves, acompanhe-me. Vamos dizer ao seu Madruga que ele já pode começar a pintar. Vamos! Sim, sim! Já meti o pé outra vez. Ai, Chaves. Ai, Chaves. Não, não, Chaves, não é pra tanto. Não precisa tremer de nervoso. Mas eu não tô... Não. Então? Querem o banheiro. Todas as crianças são iguais. Com o meu filho Nhonho acontece o mesmo. Sempre que ele fica nervoso, tem vontade de ir ao banheiro. Mas isso acontece com todas as crianças. Chaves! O que foi? Não. Nada. Não, 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 não. Então, já começou a pintar? Não, não, senhor. Estou apenas preparando as tintas. Olha, acho que está precisando encorpar mais. O senhor já tem corpo de sobra. Eu me refiro à pintura. A pintura, é, claro, claro. Ah, e a propósito, o senhor acha que pode pintar toda a vila sem a ajuda de ninguém? Não, senhor. O senhor não sabe que a união faz a força? Aqui eu conto com a ajuda de todo mundo. Ai, me desculpe. É que eu pensei que eram as grandesinhas da escada. Olha, eu te perdoo somente porque estou muito satisfeito com o resultado. Agora sim. A vila ficou ainda mais bonita. Graças a todos nós que colaboramos. Ah, sim. E tudo terminou muito bem. E quando digo tudo, me refiro também a isso.